Bom dia, aqui é Remo Noronha, normalmente com aulas de Física e Matemática. Estamos com um projeto novo, vamos estudar um pouquinho de gramática da língua inglesa, vendo ponto a ponto, para te ajudar a passar no concurso que você quiser, beleza? Vamos começar aí com o verbo Dare to be e vamos ver como é que isso aí funciona. Bem, para tornar o nosso estudo inicial mais simples, vamos começar com ele no presente e sabendo que there is pode ser há ou existe. Vou melhorar um pouquinho aqui a letra, espera aí. Existe. O problema é que na língua portuguesa há com o sentido de existir não vai para o plural. Então eu vou colocar as duas formas aqui para a gente poder entender isso. Então, há um carro na esquina ou existe um carro na esquina, há carros na esquina ou existem carros na esquina, legal? Em inglês você tem essa distinção entre singular e plural. Então, há ou existem. Se você quiser fazer isso na forma interrogativa, o verbo to be que normalmente fica no final, ele vai para o começo. Então, na forma interrogativa fica is there or are there, respectivamente para o singular e plural. A mesma coisa na forma negativa. Parecidão com o que a gente faz com o verbo to be, simplesmente. Então, basta colocar o not junto com isso ou com o are para ficar there isn't, não há ou não existem, ou there aren't, não há ou não existem. Isso, obviamente, você pode fazer com outros tempos verbais. Vamos ver alguns exemplos aqui. No simple past, no passado simples, você pode falar there was, no singular, e there were. Chamando aqui a atenção para a pronúncia, caso isso te interesse. Lembrando sempre que o verbo haver, com sentido de existir, na língua portuguesa é impessoal, então não vai para o plural. O futuro você pode fazer com o going to, se você tem um grau de certeza um pouco maior, ou com o will, se o teu grau de certeza for um pouco menor. Lógico que você, na prática, pode usar tanto um quanto o outro, que não faz tanta diferença. Então, there's going to be, por exemplo. Ou there will be. Haverá, existirá. No presente perfeito, por exemplo. There, vou botar, has been, se for no plural, there have been. Condicional, there would be. Ou seja, você pode usar o verbo there to be no tempo verbal que for conveniente aí para o seu texto. Lembrando que a ideia de haver ou existir. O passado simples para ações terminadas no passado, futuro, o próprio nome diz. Presente perfeito. Presente perfeito merece uma explicação especial que a gente deixa para quando for explicar o próprio presente perfeito. Condicional, haveria. Então, dependendo aí do contexto, você pode usar eles. Então, um pequeno exercício aí. Pausa para ver se você consegue descobrir o que encaixaria. Eu vou ver respostas coerentes, né? Two cars parked here. E essa é desse aí. Essa aí está no passado. Então, there está no plural. There were. Há alguém aqui? Então, is there anybody here? Another chance to win tomorrow. Será tomorrow, o futuro? Como é uma chance, impede que você use o going to be, né? Mas, como é uma chance, eu acho que o will fica melhor. Então, there will be another chance to win tomorrow. Haverá uma outra chance de ganhar novamente. Gente, lógico que o uso do will ou o going to para o futuro tem a ver com o grau de certeza. Isso é muito pessoal. Então, você poderia usar um ou outro dependendo aí do teu grau pessoal de certeza. Agora, por exemplo, quando você fala da previsão do tempo, por exemplo, se por um acaso é uma coisa que você acha que é, seria com o will. Se você viu a previsão do tempo, é going to, legal? A living soul in Mars. Eu não acredito que tenha nenhuma viva alma em Marte. Então, there isn't. Pelo menos, não há uma prova científica disso, né? Não sei que a gente esteja falando de ficção científica. A lovely three, if I planted ten years ago. Ah, se olha aqui o condicional, ó. There would be. Haveria uma adorável árvore aqui, se eu tivesse plantado há 10 anos. Legal? Então, acredito que isso aí fecha. A nossa explicação do dare to be. Acredito que vai te dar uma noção razoável de como funciona. Lembrando sempre que a gente tem aula todo santo dia aqui. Física e matemática normalmente. As quartas-feiras, aulas de inglês. Pedindo para você deixar um like. Compartilhar com os amigos, se gostam do trabalho. Com os inimigos, se não gostam tanto assim. Dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal. Tem um montão de recursos para te ajudar. E mais aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.